Aí está, autoriza o starter, partida para o grande prêmio Estado do Rio Grande do Sul, partida foi boa, Príncipe dos Mares é quem salta à frente, um corpo escasso para Bronco Peter, correndo em segundo, Holandiano, terceiro, Sanoncelo, quarto, Fora Inter, o quinto, Bomogão, sexto, Fenícia na sétima colocação, oitava colocação bem aberto, o Lempiesp depois aguarda o Test Pilot, vão passando pela primeira vez em frente ao pavilhão social do Jockey Club do Rio Grande do Sul com Príncipe dos Mares comandando as ações. Dois corpos de vantagem para Bronco Peter, que corre em segundo, Holandiano, em terceiro, quarto, colocado, Sanoncelo, quinto, Fora Inter, sexto, Bomogão, sétima colocação de Fenícia, oitava, o Lempiesp, assim eles passam agora pela altura dos últimos 1.609 metros e seguem ditando o ritmo da prova ao tordino, Príncipe dos Mares. Dois corpos de vantagem para Bronco Peter, terceira colocação, Jair de Sanoncelo, quarto, Holandiano, quinto, Fora Inter, na sexta colocação, Fenícia, assim passam pela placa dos últimos 1.400 metros e Príncipe dos Mares mantém a ponta, um corpo e meio, dois corpos de vantagem para Bronco Peter, em segundo, há quatro corpos na terceira colocação, o Sanoncelo vai melhorando a Fenícia, traz junto com o Lempiesp, passaram pela placa dos 1.100 metros finais e o tordino, o Príncipe dos Mares, e até aqui tem boa folga, um corpo e meio de vantagem, Bronco Peter, em segundo, Sanoncelo, em terceiro, Olimpí, Getsp, corre na quarta, Holandiano, corre em quinto, em sexta, Fenícia, sete, Fora, Bomson, Inter, apenas 900 metros, fora o vencedor, Bronco Peter vai apertando o cerco pelo lado de fora, defende-se, Príncipe dos Mares, há quatro corpos na terceira, o Sanoncelo, Olimpí, Getsp, corre em quarto, Bomogão, corre em quinto, em sexta, corre em Fenícia, 700 metros, fora o vencedor, e a briga bonita, pelo lado de dentro do tordino, Príncipe dos Mares, por fora, Bronco Peter, com o Sanoncelo, em terceiro, 450 metros, fora o vencedor, defende-se, Príncipe dos Mares, insiste Bronco Peter, vai se aproximando o Sanoncelo na terceira colocação, apoia o Príncipe dos Mares e vai se defendendo, tem uma cabeça, se entorta, em segundo, Bronco Peter, tenta encurtar sempre o Sanoncelo, na ponta, Príncipe dos Mares, tem vantagem, um corpo e meio, segunda colocação para Bronco Peter, com o Sanoncelo ganhando o terreno, trazendo junto com ele o Olimpí, Getsp, na ponta, Príncipe dos Mares, tem boa folga, briga agora, só pela formação da dupla, Bronco Peter ainda vai se defendendo, e lá por dentro, fora o Inter, vencedor, cruzam a forte grau, Príncipe dos Mares, Bronco Peter, fora o Inter, e Sanoncelo. Obrigado.